comunicavam muito bem e tal e a primeira maneira que você se comunica é com o peito da sua mãe chupando o peito dela pra beber o leite, certo? E cagando. E aí você conhece o sabor e você é saciado pelo leite através da tua boca. Então quando eu queria às vezes acessar alguém a criança, não é só eu, muita criança faz isso, vai lá e morde porque ela quer ter o conhecimento da pessoa do outro e não sabe como fazer e ela lembra do peito lá, tem uma parada de psicologia. E quando você quer falar comigo você me dá uma mamada. É o jeito seu de comunicar. É difícil trazer um assunto um assunto que possa enriquecer o programa. É difícil. A gente tenta, tá ligado? A gente tenta. Depois falam. A gente tenta, tá ligado.